Tem um assassinato até hoje não esclarecido plenamente. Dizem que o cara teve um ataque, mas a família mesmo diz que não foi isso, que ele foi envenenado. Teve um tenente-coronel da FAB que foi morto num hotel em São José dos Campos. E a suspeita inteira recai sobre o Mossad, o Serviço de Inteligência de Israel. Esse cara estava envolvido com o programa nuclear brasileiro. E nesta época... Programa nuclear paralelo. Paralelo. E aí esse cara estava envolvido, era um dos caras mais altos da FAB envolvido nesse programa. E nesta época o Brasil tinha como cliente... O Brasil era o maior exportador de armas não alinhado do mundo. Lembra disso, não alinhado do mundo, o Brasil era o maior exportador de armas. O Brasil era semi-alinhado com os Estados Unidos, mas nunca foi formalmente alinhado. Então dos países não alinhados, nem é aliado da União Soviética nem dos Estados Unidos, o Brasil era o maior exportador de armas. E o maior mercado brasileiro para exportação de armas era o Oriente Médio. Quando nós falamos Oriente Médio, nós estamos falando de países árabes. E nos anos 80, o Saddam Hussein começou com essa gracinha de querer uma bomba atômica também. Fazer o próprio reator. Tanto que tem o tal do famoso ataque ao Osirak, ao reator nuclear iraquiano. Osiris no Iraque. Osiris é o reator nuclear francês. Os franceses venderam o reator para eles. Os israelenses foram lá e bombardearam o reator. Poucos dias da inauguração. Missão, assim, coisa de louco, coisa de filme. Tanto que virou filme, né? Top Gun Maverick, inspirado no... Ah, é? É. Inspirado no ataque israelense ao Osirak. De 81, se eu não me engano. Caralho, maneiro. É. Não sabia não. Esse filme é maneiro. O filme é muito bom. Não fala mal desse filme não. Porra, vi anteontem, eu acho. É. Esse filme é bom. Assisti no Netflix anteontem, de novo, né? E aí, cara, o Saddam, mano, ele tinha umas ideias muito doidas. Ele contratou o Gerald Bull, que era um engenheiro mecânico sul-africano, especialista em desenho de canhões de grande calibre. Inclusive, o cara trabalhou para a NASA nos anos 60, para construir um canhão que lançasse satélite para o espaço, né? Então, esse bicho está até hoje lá no Caribe, ali na ilha, no Caribe. Está lá até hoje? Está lá. Pegando ferrugem, mas está. E aí, o Bull, ele começou a construir um super canhão para o Saddam. Iraque, Jordânia, Israel. Iraque não tem fronteira com Israel. Ele começou a construir um puta canhãozão para o Saddam. Seccionado. Aí vai tomar bomba. E ele falou o seguinte, que ele botava na descrição das peças que era sessão de oleoduto. Os tubos. Aí chegava. Puta canhãozão sendo montado lá. Aí Israel, que porra é esse? Que canhãozão é esse, caralho? Está querendo me atingir, né? Foi lá, pó, bomba no canhãozão. Pegou o Gerald Bull na entrada do apartamento dele em Bruxelas, tiro na cara. Mas é tipo, bom, isso aí que rolou é tipo que é quase que a mesma desculpa do Putin para invadir a Ucrânia, não é? Que é tipo, a OTAN está chegando aqui, está muito perto, não sei qual é, pelo menos... É, sim, ele diz que é a questão da expansão da OTAN para o leste, né? É, expansão da OTAN para o leste. Quer dizer, depois que ele invadiu, a OTAN expandiu mais ainda para o leste. Ah, sim. Foi só natural. Finlândia agora é o OTAN, pô. 1.200 quilômetros de fronteira com a OTAN ele conseguiu agora. É. Uá. Kronstadt. Kronstadt, eu não sei se chama Kronstadt ainda, é a base da Marinha Russa em São Petersburgo. Como que esses navios de guerra da Rússia vão sair de São Petersburgo agora sem ser detectados? Na hora que ligar o motor ele é detectado. Se você ver o mapa... Ele piorou para ele mesmo. É, sim. Ele acelerou. Se o problema é OTAN indo para o leste, piorou. É, ele acelerou. Porque provavelmente ia rolar, mas ele acelerou. Consegue abrir o Google Maps lá em São Petersburgo? Olha aí. Dá um zoom out só um pouquinho. Pode mais, pode mais, pode mais. Aí, 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 aí tá legal. Estônia, Letônia e Lituânia são países da OTAN, tá? Mas Helsinki e Estocolmo, que é Finlândia e Suécia, não. Dá um zoom out mais ainda, por gentileza. Para fora. Para fora, isso. Para fora, para fora. Beleza. Aí, aí tá ótimo. Até eles chegarem ali, ó, em Copenhague, tá? E passar pelo estreito que separa o Báltico do Mar do Norte, ali em Copenhague, tá vendo? Toda a margem norte, toda a margem norte era neutra. A margem sul é toda OTAN, tá? Menos Kaliningrado ali, que é aquela porçãozinha de terra entre Gdansk e a Lituânia, que tá sem nome, é Kaliningrado. Ali é Rússia. Então, você tem São Petersburgo e a base de Kaliningrado, as duas com a margem norte inteirinha neutra até você chegar ali. Movimentação de navio, né? Ou seja, é muito mais tranquila até esse ponto. Nesse ponto, porque a introdução da Suécia na OTAN é questão de tempo, né? Questão burocrática, porque eles já fizeram todo o protocolo de entrada e tá quase sendo aprovado, né? Vai transformar todo o Báltico, toda a gota de água do Báltico em OTAN. Coisa de OTAN. Então, o navio russo que sai de São Petersburgo, ele já vai passar por uma rede de radares ali, em Helsinki, que já vai dar direcionamento, já vai dar vetor, já vai dar, enfim... Militarmente ele já passa ali. Vai tirar foto. E se for de verdade? E se for pra valer? O que é que vai acontecer? Aí vai chegar ali em Estocolmo. Aquela ilha no meio do Báltico ali, ó, debaixo de Estocolmo, chama Gotemburgo. Tá? Gotemburgo. É totalmente militarizada pela Suécia. Vai deixar de ser forças armadas neutras pra ser outra. Pra ser outra? Isso aí. Agora, deixa eu ver um pouquinho mais ao sul aí, Jean, esse mapa. Gotemburgo é atualidade. Ali, ó. Ali é a Ucrânia. Falei errado o nome da ilha. O que que é? Eu falei errado o nome da ilha. Aproxima ali, por gentileza, desculpa. Mano, onde está escrito Oceano Báltico ali, ó. Aproxima, mas até apareceu o nome da ilha, por favor, que eu falei errado. É Gotland, tá? Eu falei Gotemburgo. Gotemburgo fica ali do outro lado, é Gotland. O nome da ilha é Gotland. Gotemburgo, Gotland, enfim. Totalmente militarizado pela Suécia, que vai virar OTAN agora. Vai virar OTAN agora, é. Aí o que a Rússia tá fazendo é pegando aquele acesso à parte de baixo ali da Ucrânia, né? Uhum. É isso que eles estão tentando... Bom, o que é isso aí? É, tipo, é completamente negado e a galera que, enfim, vai dizer que não é, mas Sevastopol, tá aqui embaixo, é a base naval que eu te falei, né? Ela é a base naval, Novorossisca até que tem uma base naval menor, mas ela é a base naval russa no Mar Negro desde o final do século XVIII, quando a Catarina conquistou essa área aí dos turcos, tá? Isso já passou por cerco diversas vezes, já foi conquistado diversas vezes, os russos gastaram fundos em mundos de dinheiro e... Olha a Ialta ali que eu te falei, a conferência foi Ialta, tá vendo ali embaixo, né? Mas enfim, vamos lá. Isso é super importante pra eles, Sevastopol, super importante pra eles. Tá no meio do Mar Negro, uma posição dominante mesmo. Tem uma característica interessante. A Crimeia, que é essa pedaço de terra, né? A Crimeia, esse pedaço de terra que tá a Sevastopol aí, que tá cercado ali, pontilhado dos dois lados, né? A Crimeia não tem fonte de água potável dela, ou muito pouco, tá? Ou seja, ela não é autossuficiente em água potável. De onde vem a água potável da Crimeia? Ela vem de Kersom. Vem de Kersom. Que é um pouquinho acima ali. Que tá ali, né? De onde que sai essa água potável de Kersom? Sai do Dniper, que é esse mega riozão que você tá vendo, cortando a Ucrânia no meio. Então a captação de água potável pra manter a Crimeia e manter a Sevastopol, fica em Kersom. Primeira grande cidade ucraniana que os russos capturaram. Kersom. Faz todo sentido. É. Militarmente falando. Militarmente falando. Existe um único acesso terrestre à Rússia para a Crimeia. Qual que é esse único acesso terrestre da Rússia para a Crimeia? Porque ali em cima era fronteira ucraniana, né? O único acesso russo é a ponte de Kersh. Que fica ali, ó. Se você der um zoom pra mostrar pro pessoal. Ali no pontilhado de baixo. A ponte de Kersh. Pontilhado de baixo. Isso aí. Esse pontilhado aqui, ó. Aí, ó. Kersh. Apareceu ali, ó. A pontezinha. Tá vendo? Essa ponte é a única via de acesso terrestre. Ou seja, tudo, tudo. O kinder ovo tem que passar por lá. Da criança que vai comer. Tá? Então. O controle dessa região aqui é tido como insuficiente pra manter a Crimeia abastecida. Tá? Pra isso, pra isso, seria necessário a criação de uma ponte terrestre para a Crimeia. Ponte terrestre. Agora, afasta, por gentileza. Vê na Ucrânia ali se a gente consegue ver as delimitações das regiões, cara. Numa certa altura aí, você vai conseguir ver as delimitações das regiões. Aí, 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 ó. Tem aqueles pequenos pontilhadinhos ali, né, Igor? Então, é o seguinte. Pra você construir uma ponte terrestre... Puxa pra cá, assim, um pouco. Pra gente ver a fronteira. Aí. Aí, perfeito. É... A ponte terrestre pra Crimeia, ela tem que passar ali, ó. De... Precisa de uma tripa de terreno ali, né? Você precisa de uma tripa de terreno, justamente, passando aqui do sul da Rússia. Tá vendo? Donetsk ali. Tem uma cidade chamada Donetsk na fronteira ali, ó. Mas tem essa Donetsk maior aqui também, que é na Ucrânia, né? Então, você tem Luhansk e Donetsk. Luhansk e Donetsk são duas regiões fronteiriças com a Rússia, né? Que são regiões rebeldes desde 2014. Os russos implementaram lá governos pró-Rússia. Então, eles hoje são pró-Rússia, inclusive, são independentes, né? A Rússia deu pra eles independente. São República de Luhansk e República de Donetsk. Ninguém reconhece isso, só Coreia do Norte. Mas tá valendo, né? Entendi. E aí, em seguida, os russos realizaram dois referendos, duas votações populares para legitimar a independência de outras duas regiões. Quais? Zalparígia, que tá ali no meio, e Kershom. Então, você tá vendo um, dois, três, quatro, dando acesso à Crimeia pelo Norte. Os caras não estão de bobeira, não. Não. Eles pegaram exatamente o que eles precisam. O corredor terrestre para a Crimeia. Então, ali é o Estreito de Perecop. Tem diversas estradas e ferrovias, né? Que passam por aquele estreito ali. E você perceba que os russos não têm, eles não têm a totalidade da província de Kershom, porque ela é a parte na margem norte e margem sul do Dnieper. E eles também não têm a província de Zalparígia inteira, nem a cidade de Zalparígia é deles. Eles não têm a província inteira e, mesmo assim, eles declararam ela independente. É muita marra, né? Tá. Quem sou eu para saber a verdade, né? É. Bom. Mas é uma parada interessante sobre isso daí tudo. Assim, todo esse programa aqui que a gente fez, é interessante que tu parte do ponto de vista dos conflitos, das guerras e meio que para entender mesmo a parada toda, tu tem que saber... Dá para trás. Tu tem que saber da história mesmo do bagulho ali, né? Interessante. Eu gosto, eu curto esse assunto aí.